Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um probleminha que acontece no pezinho dos canários, tá? Esse aqui é um canário espanhol, ele é timbrado espanhol, tá? O timbrado ele vem por conta do campo dele, é um canário que canta bastante. Vocês podem ver aqui a anilha dele é do ano de 2017, ele nasceu no final de 2017, tá? Então estamos aqui no final de 2018, dia 10 de dezembro de 2018, então é uma ave nova. E vocês podem ver, tem tipo um... deixa eu arrumar aqui a câmera... é como se fosse uns calos no pé dele, tá vendo? Mas não é calo, tem gente que fala que é calo, tem gente que fala que é fungo... O porquê isso aqui ocorre? Eu não sei, geralmente aparece em ave velha e esse aqui é um canário novo. Por favor gente, não corta isso aqui, tá bom? O tratamento disso aqui é uma pomadinha que nós vamos estar passando. Ele desde quando eu comecei a passar a pomada, ele vem melhorando, tá? Vocês podem ver, às vezes até sai um pouquinho. Isso aqui, se não tratar, ele começa a ficar duro, a sua ave não consegue mais colocar o pézinho no puleiro, sem contar que sangra, a sua ave pode vir até a óbito, tá bom? O tratamento disso aqui é com essa pomada, ó... sulfato de neomicida, bacitracina e ginsica. Ó, infecção, ferimento, queimadura. Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa pomada aqui, ó... e vamos passar no pezinho da ave. Pode melecar, tá bom? Não tem problema nenhum. Nos dias que você estiver passando no pezinho dela, as penas dele vai ficar bem feinha. Tá vendo? Como vocês podem ver aqui, porque a pomada gruda na peninha deles também, mas não tem problema. Esse canário aqui, ele não aparece no vídeo das aves do plantão, nos pets da casa, porque ele não é meu. Ele não é meu, ele é um canário que foi lá na casa do meu namorado. E um dia que eu fui lá, eu vi isso aqui no pezinho dele. Pode dar uma lambrecadinha boa aí, ó... Tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aí no canal, curtir o nosso vídeo. E até a próxima! E até a próxima!